Atenção, foi dada a partida do Grande Prêmio Major Socorro, na ração 2015, Amadora. Vários competidores vão buscar a primeira colocação, o Putra do Aras, Santos, pulou na frente, Danton, tem cabeça e pescoço, linha 2 lá por dentro, desejado, Maquito Alvarenga, correndo em segundo, por fora, Raigoso, correndo em terceiro, Blamboy, correndo em quarto, comandante 2 lá por fora, correndo em quinto, Mississipro, correndo em sexto, sem curar, apenas meio, correndo em sétimo, depois vai viva a voz, desejada, putz, cotoveira, vão contornar a curva de chegada, contornar a curva de chegada, e entra no pedaço, o Grande Prêmio Major Socorro, versão 2015, Danton, tem cabeça e vantagem, avança por dentro, desejado, Maqui, avança por fora, Raigoso, por mais ação por fora, vai lhe far no cabeça, e pescoço, vantagem, Danton, segundo, desejado, Maqui, terceiro, comandante 2, correndo em quarto, avança por fora, vai tomando a terceira, e a segunda, comandante 2, vai tendo na primeira colocação, na ponta, Raigoso, um corpo do primeiro para o segundo, comandante 2, avança por fora, meio corpo de vantagem, aprendo do primeiro para o segundo, na ponta, Raigoso, pescoço, de vantagem, cabeça e vantagem, só apenas, botou do lado, comandante 2, vai dominando por fora, cabeça e pescoço, Raigoso, vai voltar por dentro, comandante 2, aponteiro, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Raigoso, correndo em quarto, comandante 2, Raigoso, totalizador, cruza uma parte, avança por fora, primeira colocação, para comandante 2, Raigoso, Beto Boas, desejado, Buti, criminal ligação, Mississippi River, Danton, vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa liberdade, anunciando o Grand Prix Majorsco, masculino, castanho, de 3 anos, filho de Todd, fluindo para o Raio, exo, criação de várias anos, propriedade, família, manter o treinamento do Sirignone, Joaquim M. Souza, tempo 56, 60 na grama, pesado.